Aqui apresenta no mercado brasileiro a nova geração do seu sedã médio, o Cerato, que chega completamente redesenhado, mas moderno em conforto, segurança e motorização, graças à estrutura de chassi totalmente nova. Importado do México e com acordo de livre comércio entre Brasil e México, os dois países poderão importar e exportar automóveis comerciais leves e peças sem imposição de cotas com isenções de impostos. Por isso, o novo Kia Cerato vai chegar às concessionárias da marca no início de outubro com preços bem competitivos, partindo de R$ 94.990 na versão EX e a SX a topo de linha por R$ 104.990, com garantia de 5 anos ou 100 mil quilômetros rodados. Na motorização, o novo Kia Cerato é equipado com motor atualizado, o bloco 2.0 de até 157 cv a 6.200 rpm e torque de 19,2 kg a 4.700 rpm, quando abastecido com gasolina. Com etanol, a potência sobe para 167 cv a 6.200 rpm e o torque fica em 20,6 kg a 4.700 rpm, associado a uma transmissão automática de 6 velocidades, com opções de trocas frequenciais, além de 4 modos de condução, confort, econômico, smart e sport. Na versão SX, ele possui shift pedal, com trocas manuais no volante. Em aceleração, ele vai de 0 a 100 km em 10,5 segundos e possui a velocidade máxima de 195 km por hora. No consumo na cidade, o Cerato 2020 faz 6,9 quilômetros o litro com etanol e 10,1 quilômetros o litro com gasolina. Na estrada, as médias ficam em 9,7 quilômetros o litro com etanol e 13,8 quilômetros o litro com gasolina. No visual, a quarta geração do Cerato é inspirada no seu irmão Stinger, que o deixou atraente, moderno e esportivo. Na dianteira, ele traz um capô alongado, faróis com luzes diurnas em LED no formato de 1X, grade tigrada cromada com preto brilhante. Mais abaixo ficam posicionadas as luzes de seta e o para-choque possui luz de neblina com acabamento em black piano. Nas laterais, ele traz moldura dos vidros cromadas, retrovisores com repetidores de setas e bonitas rodas de liga leve de 16 polegadas, com pneus 205 ou 60, que ficam pequenas para o porte do carro. Sendo que a maioria dos seus concorrentes adota rodas aro 17 e pneus de perfil mais baixo, mas ele possui freio a disco em todas as rodas. Na traseira, esse belo sedã traz uma antena estilo barbatana de tubarão, bonitas lanternas em LED interligadas por um refletor. Na parte inferior, ficam posicionadas as luzes de setas, e de ré, e o para-choque possui um difusor e saída de escape aparente. Passando para o interior do novo Cerato 2020, ele possui uma qualidade de acabamento superior, com revestimento soft-touch no painel, as maçanetas internas com padrão de aço escovado, e nos detalhes metalizados nos pedais e no descansa-pé na versão topo de linha. E também vale ressaltar que a versão de entrada, a EX, já é bem equipada. Nos principais equipamentos, a versão topo de linha, a EX, traz um painel de instrumentos com mostrador digital e computador de bordo em LCD de 3,5 polegadas, volante multifuncional revestido em couro, com regulagem de altura e profundidade, chave presencial compartilha por botão, ar-condicionado de duas zonas, com saídas de ar para os passageiros traseiros, vidros e retrovisores elétricos, bancos revestidos em couro com ajuste de inclinação de encosto, altura, distância dos assentos e aquecimento em três níveis nos bancos dianteiros, descansa-braço dianteiro e traseiro, encosto de cabeça com regulagem de altura para todos os passageiros, sistema de som com quatro alto-falantes e dois tweeters, iluminação do porta-malas e do porta-luvas, e uma central multimídia estilo flutuante de 8 polegadas completa, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. E outro ganho da cabine da nova geração do sedã é que os engenheiros da Kia trabalharam para aumentar a rigidez da carroceria, obtendo uma cabine mais silenciosa e proporcionando uma condução ainda mais aprimorada. O novo Kia Cerato oferece ainda mais segurança para todos os passageiros. Na versão topo de linha, o veículo possui seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais e dois de cortina, freio a disco nas quatro rodas com ABS e EBD, piloto automático com controle no volante, controle eletrônico de tração e estabilidade, direção elétrica progressiva, assistente de partida em rampa, câmera de ré com gráfico auxiliar de manobra, vidros elétricos com sistema de anti-esmagamento e de subida e descida de um toque para o motorista, sensor de monitoramento de pressão dos pneus, sistema imobilizador, destravamento automático das portas em caso de colisão, retrovisor interno eletrocorômico e retrovisores externos elétricos com rebatimento automático, setas integradas em LED e aquecimento. Além disso, o sedã vem equipado com barras de proteção contra impactos laterais nas quatro portas e zona de deformação programada com chapa dupla, acendimento automático dos faróis, sistema isofix para fixação de cadeirinhas infantis e cintos de segurança de três pontos para todos os passageiros, itens que o colocam como um dos modelos mais seguros do segmento. Nas dimensões, a inspiração no estilo fastback também possibilitou a expansão das medidas do sedã, garantindo mais conforto aos passageiros. A nova geração passou dos 4 metros e 56 centímetros para 4 metros e 64 centímetros de comprimento e dos 1 metro e 78 centímetros para 1 metro e 80 centímetros de largura. A altura é de 1 metro e 44 centímetros, enquanto a distância de entre-eixos é de 2 metros e 70 centímetros. E o porta-malas possui capacidade para 520 litros, um dos maiores do segmento. O novo Kia Cerato 2020 chega para concorrer com as versões de entrada do Volkswagen Jetta, Chevrolet Cruze, Toyota Corolla, Citroën C4 Lounge, Nissan Sentra, dentre outros do segmento, com um preço bem competitivo e oferecendo um visual esportivo e uma ampla gama de equipamentos, incluindo de segurança. E aí, o que você achou da nova geração do Kia Cerato? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like no vídeo, pois me ajuda bastante. E se você não for inscrito no canal, se inscreva para não perder as novidades do Mundo Automotivo. E aí, o que você achou da nova geração do Mundo Automotivo? E aí, o que você achou da nova geração do Mundo Automotivo? E aí, o que você achou da nova geração do Mundo Automotivo? E aí, o que você achou da nova geração do Mundo Automotivo? E aí, o que você achou da nova geração do Mundo Automotivo? E aí, o que você achou da nova geração do Mundo Automotivo? E aí, o que você achou da nova geração do Mundo Automotivo? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.